Alô galera, aqui quem fala é a Dd Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados E bora falar de quem gente, o Chitianinha E foi ver o último vídeo da mulher que está a cara da derrota gente Que que é aquilo, que tristeza aquela daquela menina que não conseguiu assistir até o final do vídeo gente Que tá difícil ela com aquela cara ali que parece que está obrigada a gravar Porque é ânimo zero, pois é gente E os inscritos também perceberam toda essa tristeza Estão deixando comentários lá no seu último vídeo Onde também gente, as Vizus, é, não tão lá essas coisas né Pois é, o vídeo mostrou que foi comprar algumas coisas para o Baby Mas o vídeo chato demais que não dá pra assistir até o final Pois é gente, será que essa tristeza vai até o fim da gravidez? Pois a Aninha parece que não está bem Brasil E bora falar também da cunhada diva que resolveu aparecer É sempre assim gente, desde esse outro vídeo ela aparece em seguida No penúltimo vídeo que fiz sobre ela que estava se escondendo No dia seguinte ela deixou um negócio lá no Instagram Dando a entender que é muito difícil falar gente E agora depois do vídeo que eu soltei da suposta separação Não é que ela apareceu e postou uma foto Sim gente, lá do casal Onde ela tinha apagado todas que tinha Ele e ela juntos Pois é, ela respostou A foto de casal Onde cantava aquele pagodinho que dizia Tivemos fases boas e ruins Sorrimos e choramos Mas estamos aqui Tentarão até te separar de mim Mas o amor mostrou que não é fácil assim Pois é gente, tô doida pra saber Essa fofoca é quem tentou separar esse casal Gente, pois é Parece que a diva continua na vida mais ou menos Onde a rotina desse suposto casal Que parece que teve babado Mas estão de boa na lagoa A rotina do casal é Tomar café, almoçar, jantar Então acorda, vão pra casa de manhã E só sai de noite Depois dá a barriguinha cheia Isso todos os dias gente Passado né Tem moleque que se contenta com cada coisa Mas como eu sempre falo Cada um com o seu cada qual Porque até casar com o menino de mamãe Eles vivem a vida dos pais E a vida do casal sempre acaba em último lugar Fazer o que né Cada um tem o que merece Então é isso titiquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixem aqui nos comentários o que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye bye E até a próxima